Olá, eu sou o BRT, tal e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje tamo de volta com mais um vídeo daquele top 5 pokémons competitivos de algum tipo e hoje o tipo escolhido por vocês lá na aba comunidade foi o tipo Dark. Então hoje vamos falar os 5 pokémons que eu acho que são os melhores competitivos para esse tipo, para o pokémon competitivo e vou dar uns detalhes do porquê que eu acho cada uma dessas coisas, lembrando que os critérios basicamente são destaques dos pokémons nos formatos VGC e Smogon, bem como o seu histórico também, não só o destaque atual. Então a gente tem até alguns pokémons que deixaram de existir, por exemplo, em Sword and Shield, mas que entraram no top por conta do seu destaque. E antes da gente falar dos nossos 5, eu queria fazer menção a 3 pokémons que não entraram porque eles já estiveram no top 5 de outros tipos ou estarão em top 5 de outros tipos, enfim. E por conta disso eles não vão entrar aqui, como vocês sabem eu não estou repetindo os pokémons nesses tops então sempre que tem algum pokémon que mereceria estar aqui eu mando essa menção honrosa que eu gosto de chamar. E bom, a menção honrosa aqui vai para Tyranitar, Incineroar e Urshifu. Esses 3 não estão entrando aqui porque estarão em outros tipos assim que sair, né? Obviamente, aí o Incineroar inclusive já apareceu. Pois bem, então vamos para o nosso top 5, mas lembrando, estamos numa hipopéia, estamos numa luta para conseguir chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, então dê uma oportunidade para o canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos e se a gente bater 10 mil inscritos até o final do ano, eu vou fazer um vídeo com facecam para mostrar para vocês aí o rosto do cara que está por trás dos vídeos e basicamente é isso então. Então vamos lá, o nosso quinto colocado desse top 5 pokémons competitivos do tipo Dark é o Seblay, Mega Seblay, para falar a verdade, ele pegou o nosso quinto lugar. Apesar de ser um pokémon sem muito destaque em VGC, em Smogon ele foi um dos melhores megas que foram colocados, ele, para se ter uma ideia, ele era viável tanto em Overused quanto em Ubers, por exemplo. é um pokémon dos mais controversos que a gente tem, mas basicamente ele tornou a arquitetura de stall muito mais viável do que em outros tempos, e isso se deve basicamente por conta da sua habilidade, que é Magic Bounce, se você procurar aí você vai ver que todos os outros pokémon que tem Magic Bounce não tem uma capacidade de absorver hits muito boa e nem formas muito seguras de recuperar vida, enfim. Então por conta disso, acaba que ele foi utilizado em times de stall para impedir que o oponente colocasse, por exemplo, hazards ou bad conditions nos seus pokémons. Lembrando que quando a gente está falando de stall, uma das coisas que mais atrapalha a estratégia de stall de funcionar são hazards em campo, porque o stall precisa fazer trocas defensivas com muita, muita frequência. Então quando você consegue pressionar o time de stall a ponto dele ficar entrando em hazards sempre, isso atrapalha demais. E com o Mega Cebuai a gente conseguia fazer esse controle sem muito esforço. Além da habilidade dele, como eu mencionei anteriormente, ele tem um bulk muito incomum para pokémons que tem a habilidade Magic Bounce. Ele tem a base HP 50, base defesa 125 e base special defesa 115. Ok, a base HP não é lá essas coisas, mas as bases defesa dele são muito altas, o que acaba compensando um pouco isso. Outra coisa importante é que ele tem acesso a uma recuperação bem viável, ele tem acesso ao Move Recover, então ele sempre consegue recuperar 50% do seu HP, o que faz com que ele se torne um pokémons muito difícil de ser derrubado. Você compara, você na verdade combina, né? Esse bulk que eu comentei, com o Move Recover, daí você vai partir para a tipagem do Mega Cebuai. Ele é um pokémon do tipo Dark Ghost. Então ele tem apenas uma fraqueza, que é para o tipo Ferry, o resto ele toma pelo menos neutro de tudo e tem três imunidades. Então, para você conseguir quebrar um pokémon desse nessa situação é realmente muito difícil. E para você ter uma ideia também, outro ponto importante que eu já ia me esquecendo é que, para você imaginar, para você saber como o Mega Cebuai é um pokémon tão forte, no finalzinho de horas ele foi banido. Foi banido de horas overused. Por conta de realmente forçar muito no team building para tentar parar esse mon, então acabou que ele foi banido no finalzinho de horas. Outra coisa importante são os Moves do suporte que ele tem. Ele tem uma infinidade de Moves de suporte, mas eu queria ressaltar alguns aqui que eu acho que são os mais importantes. Ele tem acesso a Fall Play, que é um Moves do tipo Dark, que usa o ataque do oponente para calcular o dano, isso é bem legal. Ele tem acesso a Toxic, que é um Moves praticamente obrigatório em times de stall. Will or Wisp, que ao conectar no oponente ainda vai cortar o dano que ele causa com Moves do tipo físico no Mega Cebuai. Então, além de tudo, ele ainda consegue diminuir o dano do oponente. Ele tem acesso a Knock para tirar itens dos Moves do oponente. Ele tem acesso a Anchor, que pode prender, por exemplo, um pokémon que tenta setopar no Move de Setup. Ele pode clicar Disable também para impedir que o pokémon consiga tocar nele com algum tipo de Move específico. E ele tem acesso a Calm Mind também. Era raro, era. Mas tinha um set de Mega Cebuai com Calm Mind e Dark Pulse, que teve um pequeno destaque. Geralmente ele era full support mesmo, mas esse set também teve alguma usabilidade em determinado momento do metagame, principalmente em horas. Bom, então esse é o nosso quinto pokémon Mega Cebuai e vamos indo para o nosso quarto colocado dessa nossa lista de top 5 pokémons competitivos do tipo Ground. E o nosso quarto colocado é o Crocodile. Crocodile é um pokémon que teve um certo destaque nos dois formatos. Para você ter uma ideia, ele conseguiu pelo menos top cut em duas edições e, se eu não me engano, ele ficou em segundo, em 2011, mas eu posso estar errado. Eu sei que ele já foi vice-campeão em algum formato, mas eu não vou me lembrar agora qual que foi o ano certinho. Mas é um pokémon que teve uma certa usabilidade e em 2017, se eu não me engano, ele também foi bem utilizado. É um pokémon dos tipos Ground e Dark, então tanto ofensiva quanto defensivamente é um time tipo muito bom. Defensivamente, principalmente porque ele tem imunidades e resistências a tipos que são muito importantes no competitivo, então acaba que é uma tipagem interessante. E ofensivamente é muito bom. O Ground, ganhar Stab dos tipos Ground e do tipo Dark é sensacional. São tipos muito presentes ofensivamente. Quando a gente fala de Crocodile, a gente não consegue lembrar exatamente de um set tipo não, esse set é o que bombou, porque ele tem uma versatilidade bem interessante. Então assim, até as próprias habilidades dele já mostram o quão versátil ele pode ser. Das três habilidades dele, ele tem duas que são muito viáveis. Intimidate e Moxie. Intimidate diminui o status ataque do oponente em um nível. Se for em dupla, os dois pokémon perdem um nível. E Moxie, ele sempre ganha um nível no seu próprio ataque quando ele nocauteia um pokémon. Então olha só que maravilha. Ele tem vocação defensiva com Intimidate, mas ele tem vocação ofensiva com Moxie também. Quando você pensa no bulk dele, ele tem um bulk até que interessante. Base 95 de HP, 80 de defesa e 70 de Special Defesa. É um bulk ok, mas se você combina isso com o Intimidate, artificialmente você torna esse bulk ainda mais alto. Então é um pokémon que dá pra se considerar sim um pokémon bem bulk. Quanto estão suas bases ofensivas? Ele tem a base 117 de ataque, que é bem alto, com 92 de base Speed, que também não é de se jogar fora. Não é extremamente alto, mas é um stat ok de Speed, não é de se jogar fora. Quando a gente pensa nos seus stabs, ele tem acesso a knock, ele tem acesso a Fallplay, ele tem acesso a Darkest Laret, isso tudo pro lado físico, pro lado físico, pro lado do Dark. E quando a gente pensa em moves do tipo Ground, ele tem acesso a High Horse Power, ele tem acesso a Earthquake. Se alguém quiser usar ele especial por algum motivo, ele tem acesso a Earth Power também. Então ele tem acesso a bons stabs. A Cover Age também é bem decente, ele tem acesso a Aqua Tail, a Close Combat. A Dragon Claw, Fire Fang, Iron Tail, Rock Slide, enfim. Xtonead também. Então são moves de coverage bem interessantes. E quando a gente pensa em suporte, ele também tem acesso a bons moves de suporte. Principalmente Stealth Rock e Taunt, eu acho que são os principais moves de suporte que ele tem. Daí, claro, ele tem acesso a Toxic, ele tem acesso a Swagger, que pode ser algo interessante. Ele tem acesso a Rony Claws, pra ser uma forma dele mesmo ser Tupai. Por exemplo, um Erray Stonead ou Rock Slide, caso seja a opção de quem tá usando o Crocodile. Enfim, é um Pokémon bem interessante, é um Pokémon bem legal. E por conta disso tudo que eu comentei, ele ficou em quarto lugar na nossa lista do top 5 Pokémons competitivos do tipo Dark. Pois bem, vamos lá. Então a gente já passou por 2 Pokémons. A gente já falou do Mega Cebuai, já falou do Crocodile. E vamos para o nosso terceiro colocado. E o medalha de bronze da nossa seleção aí, da nossa seleção de 5 Pokémons competitivos do tipo Dark, é o B-Sharp. B-Sharp pegou o terceiro lugar e é um Pokémon que teve um destaque interessante na temporada atual de VGC, né? Acho que ele foi até campeão daquela Invitational pra Players Cup, que foi vencido pelo Yuri, que é um italiano. E no time dele tinha B-Sharp. Ele também já fez Top Cut no Mundial em 2012 com o Sejun Park, que pra quem não se lembra o cara do Patirizo, e ele em Smogon, também é um Pokémon que sempre foi muito, muito bom pra uma função específica. Ele não é um Pokémon muito versátil, né? Mas ele faz muito, muito bem o que ele se propõe a fazer. Boa parte do seu destaque se deve por conta da sua habilidade, que é Defiant, que sempre que ele tem o drop em algum stat, ele ganha mais 2 no seu stat ataque. Então, quando a gente pensa em Intimidate, que é algo extremamente spamado nos dois formatos, mas principalmente em VGC, então ele vai ganhar 1 nível de ataque, né? Porque ele perde 1 e ganha 2. Então, na teoria, ele ganha 1 em ataque, de graça. Quando ele entra, por exemplo, em Defog, quando o oponente está tentando tirar, de repente, Screens ou tentando tirar Hazards, ele ganha mais 2 de ataque. Então, ele já entra com o ataque dobrado. Isso, inclusive, é uma das funções mais importantes que B-Sharp faz, que é ser esse Defiant User pra entrar na cara de Defog e se aproveitar de algum oponente que vai precisar defogar pra tirar Hazards em um Hyper Offense, por exemplo. Isso pode ser bem interessante. Outra coisa interessante de Defiant é que ela pode se aproveitar dos drops que são causados por conta dos moves de Dynamax, né? Então, em VGC, os Dynamax moves podem causar algum drop em algum stat específico e quando ele tem esse drop, ele sobe e fica mais 2. Isso também pode ser utilizado pra ajudar contra o EBS Offense, por exemplo. Ele entra em webs, ele perde um nível de speed, mas ele ganha 2 em ataque. Você vai falar, poxa, mas ele já não é um Pokémon muito rápido. Ele, ainda por cima, vai ficar mais lento em webs e tal. A gente já vai falar disso, que é uma outra coisa que eu acho que dá um destaque incrível pro B-Sharp, já que ele não tem uma base speed muito alta. A gente vai até falar disso. Ele não tem uma base speed muito alta, como vocês sabem, mas ele tem acesso a um move chamado Sucker Punch, que é um move do tipo Dark e tem prioridade. Então, não necessariamente ele precisa de muita speed. Obviamente que quando você tá utilizando ele, não tem porquê também você gastar tanta lenha com o Bulk, né? Falando um pouquinho do Bulk, o Bulk dele é bem mediano. Ele tem base 65 de HP, 100 de defesa e 70 de special defesa. Então, acaba sendo um Pokémon que tem uma vocação ofensiva muito maior. Pensando na sua base ataque, por exemplo, B-Sharp tem base 125, né? Então, ele já entra com 125 de base. Aí, ele fica mais 2 ou fica mais 1. Ele ainda tem acesso a outras formas de setupar, como, por exemplo, Swords Dance. Então, ele setupa Swords Dance e ainda ganha boosts aleatórios. Então, é um Pokémon que bate muito forte e é muito perigoso. Então, muitas vezes ele força alguns Mind Games e faz com que você tenha que ficar bem esperto na hora de escolher o que você vai fazer. Poxa, será que eu clico Sucker Punch? Será que o meu oponente vai predicar o Sucker Punch? Vai clicar um move de suporte pra anular esse Sucker Punch? Ou algo nesse sentido. Então, muitas vezes ele força alguns Mind Games e isso é importante de ser ressaltado, tá? Então, como eu já mencionei, em Hyper Offense, ele é uma das principais formas utilizadas com o Defiant User. Então, ele vai entrar pra se aproveitar do Defog e tudo mais. Outra coisa importante que eu não mencionei, os seus Stabs. Eu já falei, obviamente, do Sucker Punch, que acho que é um move praticamente obrigatório no B-Sharp, mas ele também tem acesso a Nocoff, que é um outro Stab muito decente. Ele tem acesso a Iron Head também, que é um Stab pro lado Metal, que causa um bom dano. Eu não sei se eu cheguei a mencionar, talvez eu tenha pulado isso, mas a tipagem ofensiva e defensiva dele é muito boa, né? Tipo Metal e Dark, é ofensiva e defensivamente incrível. Pra você ter uma ideia, defensivamente, ele tem nada mais, nada menos do que nove resistências e duas imunidades. Tá certo que ele toma quatro vezes pra Fighting, por exemplo, mas ele tem nove resistências e duas imunidades. Então, isso é bem interessante quando a gente pensa em um Pokémon com tanta ofensividade e com o Bulk, que não é lá essas coisas, essas resistências podem fazer com que ele tanque determinadas coisas e dê uma longevidade maior pra esse Pokémon dentro de campo. Isso é bem interessante. Falando um pouquinho sobre os papéis que o B-Sharp pode fazer em uma equipe, como eu já mencionei, Defiant User, Delay. Ele também é um ótimo All Breaker, isso é fato. E quando a gente pensa em Stall Breaker, ele era um bom Stall Breaker até a geração passada, mas algo que aconteceu nessa geração fez com que ele não seja mais um Stall Breaker tão bom, porque Pokémons que antigamente não conseguiam tocá-lo agora conseguem, como por exemplo, Skarmory, como por exemplo, Ferrotorne. Esse Pokémon, ele é quatro vezes fraco a moves do tipo lutador e a gente teve a inserção do move Body Press, que além de ser um move do tipo lutador e que pega quatro vezes super efetivo no B-Sharp, ele ainda faz com que o Pokémon que está usando o Body Press utilize a defesa em vez do ataque para calcular o dano. Então, Pokémons extremamente defensivos como Ferrotorne e Skarmory conseguem dar um dano enorme e até finalizar em um un-hit o B-Sharp. Então, isso é bem interessante, é bem importante que a inserção de Body Press fez com que o B-Sharp perdesse muito da sua usabilidade. Tanto como o Defiant User na cara do Defog, quanto como Stall Breaker. Então, esse move fez o B-Sharp perder bastante. Beleza? Então é isso, falamos do nosso Medalha de Bronze e vamos para a nossa Medalha de Prata para os Pokémon competitivos do tipo Dark. E o nosso Pokémon que pegou o segundo lugar, a nossa Medalha de Prata, é o Hydreigon. Hydreigon, inclusive, foi campeão mundial duas vezes consecutivas nas mãos do Ray Rizzo, que ganhou três mundiais seguidos. Ele conseguiu ganhar 2011 e 2012 utilizando o Hydreigon. Ainda assim, em 13, 14 e 15, Hydreigon pegou Top Cut. Isso é bem, bem importante e bem relevante. Então, assim, em cinco mundiais de 2011 a 2015, Hydreigon roubou a cena, foi um dos melhores Pokémon do formato. E em Smogon, ele sempre foi um Pokémon extremamente bom. É um dos melhores Choice Users, então ele pode segurar muito bem Choice Scarfer, Choice Specs. Se você está chegando no mundo do competitivo agora e não sabe o que esses itens fazem, fazem. Basicamente, ao segurar esse item, o Pokémon ganha 50% de Speed no caso do Choice Scarfer e 50% de Special Attack no caso do Choice Specs. Esses bônus ele ganha, mas como ponto negativo, o Pokémon não pode trocar de Move. Uma vez que ele clica no Move, ele tem que ficar sempre naquele Move até que ele saia de campo. Se não, ele tem que ficar preso naquele Move lá. Então, é um excelente Choice User. É um Wallbreaker maravilhoso, um dos melhores Wallbreakers que a gente tem no jogo, isso sem sombra de dúvida. Ele tem uma tipagem ofensiva extremamente interessante, então acho que é isso que fez, inclusive, ele ter tanto destaque de 11 a 15, que é o seu tipo dragão e dark, né? Então, ofensivamente, é muito, muito forte. Ele ainda pode funcionar como uma Ground Immunity graças à sua habilidade Levitate, o que é fabuloso. Sobre os seus destaques ofensivos, eu gostaria de chamar atenção para a sua vocação para o lado especial, embora a gente vá falar também da sua vocação física, né? Porque ele tem base 105 de ataque, que é uma base até que ok, não é nada de se jogar fora. Mas comparado com o seu 125 de Special Attack, 99,9% das vezes você vai optar por usar isso aqui especial. Isso, assim, é fato. Não tem muito o que ser dito. A sua speed também é bem considerável, base 98. Não é das mais altas, isso é fato, não é. Mas é uma speed bem considerável. Base 98 é uma speed bem alta. Ele tem stabs muito interessantes. Eu gostaria de chamar apenas para dois, chamar atenção para dois stabs, que eu acho que rouba a cena e eu acho que é praticamente obrigatório no nosso querido Hydreigon, que é Dark Pulse e Dracometer. São dois moves extremamente importantes de ser utilizados, são stabs muito fortes. E aí é que entra a grande potência desse Pokémon para funcionar como um Wallbreaker. Olha as coverages que ele tem. Earth Power, Fire Blast, Heat Wave, Flash Cannon, Hydro Pump, Focus Blast, Signal Beam. E isso só falando para o lado especial. Agora, se a gente incluir também o lado físico, aí ele tem acesso a Acrobatics, ele tem acesso a Earthquake, ele tem acesso a Fire Fang, a Rismash, a Rock Slide, Iron Tail, ele tem acesso a Steel Wing, ele tem acesso a Super Power. Se você, por exemplo, quiser um stab físico do tipo dragão, ele tem acesso ao Trade. Então é um Pokémon que consegue quebrar muros, consegue quebrar as walls muito bem, muito bem, sem muitos segredos, sem muito sofrimento. E pensando ainda nas formas de suporte que esse Pokémon tem, ele tem acesso a U-Turn, que então ele pode fazer um papel de Pivot com Choice. Ele tem acesso a Defog, ele pode fazer o papel de Hazard Control. Ele tem acesso a Thunder Wave Toxic, então ele pode colocar status no seu oponente. Ele tem acesso a Neste Plot para boostar o seu próprio Special Attack, isso é bem legal. Ele tem acesso a T-Wind, que é uma Speed Control bem interessante. Ele tem acesso a Taunt, que impede que o seu oponente utilize moves não ofensivos. Então, enfim, é um Pokémon extremamente completo e pensando em Wallbreaker, eu não consigo pensar em um Pokémon mais... não mais... mais eu até consigo pensar em alguns, mas eu não consigo pensar em um Pokémon que se fala, nossa, ele é muito melhor que Hydreigon no papel de Wallbreaker, não. Wallbreakers e acho que até Stallbreaker dá para considerar o Hydreigon um bom Stallbreaker, porque ele tem acesso a Taunt, ele bate muito forte, então, claro, você vai falar, poxa, mas tem Chance e Bliss, e eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Agora, quando você faz um Set Mixed, por exemplo, com Super Power, você quebra esses dois. Enfim, então é uma vocação extremamente interessante para Wallbreaker e pode ser usado como Stallbreaker em algumas situações, e esse é o nosso Hydreigon, que pegou o nosso segundo lugar, e eu não sei por que diabo que está rolando um barulhaço aqui em casa, olha isso, parece que chegou uma carreta. Rapaz, aqui a coisa não é para amadores, não. Pois bem, vamos seguindo, então, para o nosso top 5, para o nosso líder, né? O nosso medalha de ouro no nosso top 5 pokémons competitivos do tipo Dark, e o nosso pokémon que pegou o primeiro lugar é o... e aí? Comenta para mim, comenta lá já, vai nos comentários, comenta lá, e aí? Qual é o seu top 5 e quem você acha que pegou o primeiro lugar? Eu sei que tem muita gente que já imagina quem foi, né? E foi o Iveltal, sim, Iveltal, um dos melhores pokémons na Tier Ubers, um dos melhores pokémons nos formatos de VGC em que ele é liberado, apesar dele ser um pokémon do tipo Dark, ele ainda tem muita usabilidade em formatos onde Zerniaz é liberado. Zerniaz é espamado em Ubers, é espamado em VGC 19, em VGC 16, e ele teve algum destaque em 16, em 19 foi muito bem, então é isso. Pensando aí na sua tipagem, Dark Flying é uma tipagem extremamente boa ofensivamente, defensivamente também traz algumas imunidades importantes, ele tem um bulk extremamente alto, ele tem um bulk de 126 de HP e 95 em suas duas defesas, o que faz que ele tanque muita, muita pancada. Ele ainda tem acesso a Roost, por exemplo, que faz com que ele seja ainda um pokémon, ainda mais longevo no campo, ele ainda ganha uma durabilidade maior. Pensando em suas bases ofensivas, ele também é um pouco extremamente ofensivo, com bases muito boas, ele tem base 131 nos dois ataques, ataque físico e ataque especial, e ele também tem uma base Speed bem decente, base 99 é uma Speed bem ok. Não é, mais uma vez, não é das melhores, mas é uma base Speed bem ok. Você combina tudo isso com a habilidade dele, que a habilidade Dark Aura faz com que os moves do tipo Dark que são utilizados enquanto esse pokémon está em campo, seja ele, seu aliado, seus oponentes, todo mundo ganha 33% de boost nos moves do tipo Dark quando ele está em campo. Então é um pokémon que consegue boostar os seus próprios Stabs, né. Falando em Stabs, a gente pode citar alguns aí, como por exemplo, Oblivion Wings, para o lado voador, né, por exemplo, Acrobatics, Oblivion Wings, Hurricane, e eu estou colocando aqui também moves do tipo, para o lado físico, porque como a gente viu ele tem ofensividade e tem muita possibilidade de ser utilizado em qualquer um dos dois. Então é Acrobatics, Oblivion Wings, Hurricane, para o lado Dark ele tem Dark Pulse, Fall Play, Knock Off, Sucker Punch, e esses moves todos que eu falei do tipo Dark ganham, além do Stab, mais os 33% de boost do Dark Aura. Falando em Cover Age, esse pokémon tem Cover Ages bem legais, ele tem acesso a Dragon Claw, a Focus Blast, Heat Wave, Psyche, Shadow Ball, Shadow Claw, Rock Slide, Steel Wing. Então são moves bem interessantes e que podem fazer com que o Iveltal pegue uma coisa ou outra quando ele está, obviamente, em campo. A gente tem também moves de suporte muito interessantes, então tem acesso a U-Turn, que pode fazer com que ele seja um bom pivô, ele tem acesso a ter o Wind como uma forma de Speed Control muito decente, ele tem acesso a Toxic, que pode ser utilizado para ajudar a quebrar alguns pokémons mais gordos, ele tem acesso a Taunt, que pode impedir que seus oponentes cliquem moves não ofensivos, ele tem acesso a Disable, que faz com que o oponente não queira, não consiga clicar o mesmo move depois dele utilizar esse Disable, ele pode ser utilizado como Hazard Control com Defog, Roost, eu já falei, faz com que ele dure mais ainda em campo. Então é um pokémon extremamente bom, eu particularmente adorava usar Ivelto, Ivelto Choice Scarf, Ivelto Choice Specs, Ivelto com Rock Helmet mais defensivo, então é um pokémon muito versátil e que toma o topo do top 5 dos pokémon do tipo Dark, tipo assim, sem medo de errar, sabe? Sem medo de errar, para mim o Ivelto é o melhor, mesmo que aqueles pokémon que receberam menção honrosa estivessem na disputa, nenhum deles tomaria o primeiro lugar de Ivelto, na minha humilde opinião. Beleza? Então era isso pessoal, eu quero que vocês digam para mim aí, qual que é o seu top 5, vai lá nos comentários, diga o que você achou, se você concordou com o meu, não concordou, já vai lá na aba comunidade, vota no próximo tipo que você quer ver aqui na série top 5 pokémonos competitivos do tipo Dark. E é isso então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí